Música Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ter um vídeo muito bacana que eu gosto muito de fazer e eu sei que vocês também gostam de assistir que é o Book Hall desse mês de janeiro. Vamos ver aí o que eu ganhei e os livros que eu adquiri nesse mês. Os livros não estão necessariamente em ordem que eu ganhei ou comprei, mas eu vou mostrando aqui pra vocês. O primeiro livro que eu vou mostrar é o Revival do Stephen King. Esse livro tem a capa muito bonita, essa edição aqui é da Suma das Letras e eu acho realmente essa capa maravilhosa, essa edição muito caprichada e apesar do Stephen King ser o mestre do suspense do teor, eu não li nada dele ainda e eu sou bem ansiosa pra ler esse livro. O próximo livro, eu comecei a ler ele agora, ainda tô bem no início, não dá pra falar muita coisa dele, mas a edição dele é maravilhosa. Estou falando de Miniaturista, da Jessie Borton. Essa edição aqui, incrível, essa capa, ela é diferente a textura dela. Ela é uma capa muito bonita e você pode ver aqui dentro, na contracapa, na orelha, que olha que linda essa edição. Olha o capricho que a intrínseca teve com essa edição. Eu realmente achei incrível, assim. É um livro que conta mais ou menos a história de uma jovem, ela se casou e ela vai pra casa desse novo marido, ele é um homem um pouco mais velho e ele, apesar de ser uma pessoa boa, ele é meio distante e ele dá um presente pra ela, que é a casa deles em miniatura. Só que, de repente, ela começa a receber algumas coisas em miniatura que parece que começam a acontecer realmente, então vai ficando meio assustador. Parece ser um livro bem interessante e ainda tô no início, como falei pra vocês, mas depois que eu terminar de ler eu faço resenha. O próximo livro que eu ganhei recentemente é da editora Arqueiro. Esse livro aqui, ó, Enquanto Bela Dormia, a autora é Elizabeth Blackwell e também é uma edição maravilhosa aqui da Arqueiro. A capa eu acho muito bonita. Esse livro já é 2016, já é lançamento, então eu gostei bastante da edição. E tem também aqui, ó, vou mostrar pra vocês o início de cada capítulo, essa letra aqui mais desenhada. Então, eu me achei bem bacana pra ser um ponto de falas moderno e também ansiosa pra ler. Um livro bem bacana que eu ganhei do autor, ele me enviou, foi Lucas Ramilo, é O Homem Sem Memórias. Eu já fiz resenha, crítico, eu já tenho postado aqui pra vocês. Se eu não postei, eu devo postar aí nessa semana. Mas é bem interessante esse livro. Ele fala de um homem que sofreu um acidente e realmente perdeu a memória e ele esquece das pessoas. E ele, antes de perder a memória, ele tava investigando a morte do pai dele e tudo isso volta pra ele sem memória, então é muito mais difícil. É um livro muito bacana, tem resenha, então eu não vou falar muito sobre ele. O próximo livro é Sangue na Neve, do John Nesmo. É uma edição incrível, aliás, eu acho que esse mês de janeiro as edições dos livros que eu adquiri são maravilhosas. Esse livro aqui, ele tem textura, realmente. Aqui onde a parte que tem o sangue, digamos assim, ele é todo com textura, é super incrível. Esse livro é da editora Record e eu acho realmente muito bonita essa edição. Ele é super fininho, deixa eu mostrar aqui pra vocês quantas páginas tem. Ele é bem tranquilo de ler. 152 páginas, gente. Super fácil de ler. É um suspense policial, um thriller. E é bem interessante porque você tá vendo tudo pela cabeça do personagem principal, que é um assassino de aluguel. Ele foi contratado pra matar a esposa do chefe dele, pelo próprio chefe, porque ele achava que ela tava traindo. E ele acaba matando o amante dela, ao invés de matá-la, porque ele se apaixona. E aí você desenvolve toda a história, é surpreendente, muito bacana. Também já fiz resenha, ainda não saiu, mas logo eu vou postar aqui pra vocês no canal. Eu também vi um livro que eu fiquei bem contente, que é O Que a Distrai Em Mim, da Gailie Forman. Ela é muito famosa por livros como Se Eu Ficar e Eu Estive Que Ir. Só que eu não li nada dela. Eu até assisti o filme, mas eu não li nada da autora e é super sucesso. E eu acho também bem bacana essa capa. A edição foi feita pela Arqueiro, ela que lançou. Também já é 2016, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Também já é 2016, editor Arqueiro. Ela parece meio que um suspense, a mãe interna filha num hospício, e lá ela começa a descobrir algumas coisas. Então eu também tô super ansiosa pra ler. Também não é um livro muito grosso, tem 214 páginas, bem tranquilo. E eu achei realmente essa capa também bem bacana. Tô bem ansiosa pra ler. Eu gosto muito de C.S. Lewis. Eu já li As Crônicas de Nárnia, quero ler de novo. E eu li um livro sobre ele, que também tem resenha, que eu vou começar no C.S. Lewis. E agora eu adquiri Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que é do C.S. Lewis. E tem a coleção do C.S. Lewis que eu consegui. Tem vários livros, vários títulos. Então essa foi a primeira da coleção que eu adquiri. Eu quero muito ler, porque já... São livros que o Lewis escreveu depois de Se Tornar Cristão. Como eu já falei várias vezes pra vocês, ele foi um dos maiores apologistas cristãos do século XX. E eu acho muito interessante o modo de... Como ele era ateu e como ele se converteu, e como ele dizia que não existia outra resposta senão Deus, senão o amor de Deus. Então eu tô super ansiosa pra ler esse livro. E eu espero gostar com certeza, porque Lewis é o mestre da escrita. O próximo livro também é cristão. É do Max Lucado. O Max Lucado, ele é pastor. Só que esse livro aqui, ele é... Realmente uma história. A Chelsea, ela passou por uma separação bem turbulenta e ela resolve reconstruir a vida através de um café da família, que é o Café dos Anjos. Mas o café tá super falido. E daí ela começa a procurar respostas. Respostas em Deus, resposta na vida. E aí vai desenvolver a história. Eu não li, mas parece ser uma história muito bonita. Eu quero muito ler, que é o Café dos Anjos, do Max Lucado. Também gosto dele. Eu já li livros de devocionais dele. É bem bacana. E eu tô super ansiosa pra ler esse livro. Parece realmente ser uma história lindíssima de fé, de confiança e de respostas. A gente sempre fica perguntando tantas coisas. Então, acho que é um livro que fala bastante sobre isso. Esse mês de janeiro, eu comprei um box pela Submarino, ou Saraiva. Eu não lembro agora. Mas eu comprei, sim, pela metade do preço. Eu tinha visto ele numa livragem perto de casa por quase R$100,99. E eu comprei ele por R$40. Então, bem menos. Menos que a metade do preço. Que é esse box lindíssimo aqui, da Nora Robert. Que é o quarteto de noivas. Tem o álbum de casamento, mar de rosas, bem casados e felizes pra sempre. Eu vou mostrar todos os livros pra vocês. Mas eu tô primeiro mostrando o box. Apesar desse box ser muito bonito, ele veio um pouco abertinho aqui. Tá vendo? Ele não veio muito bem cuidadinho pela transportadora. Deixa eu mostrar aqui os livros pra vocês. Então, tem aqui o álbum de casamento. Mar de rosas. Bem casados. E felizes para sempre. Que é o quarteto de noivas da Nora Robert. Eu achei super bacana. Tipo, pagar R$10 por cada livro. Deu R$40,00 mais ou menos. Então, uma super compra aí desse mês de janeiro. E eu ganhei também mais um livro de um escritor. Eu ainda não li. Quero ler em breve. Que é Conspiração Nazi. Tá vendo? Aqui, ó. Do Guto Domingues. É um livro parece de um escritor. Começa a procurar mais sobre o nazismo. Sobre tudo que aconteceu. E dá problema. Parece que ele começa meio que a confundir a ficção com a realidade. Não sabe mais o limite. Então, parece ser uma história bem interessante. A edição também é bem bacana aqui. Tá vendo? Ó, é um livro realmente bem interessante aqui. Toda a edição. Eu quero ler. E o Guto mandou um presente pra vocês. Ou seja, eu tenho dois exemplares do Conspiração Nazi do Guto Domingues. E como vocês sabem, eu gosto de incentivar a leitura nacional e dos nossos escritores. Principalmente os escritores novos também que estão surgindo. Acho que vale a pena dar uma oportunidade pra eles e ler os livros e divulgar. Então, vai ter sorteio aqui no canal. Você pode levar esse livro pra casa. Que é o Conspiração Nazi. Eu vou colocar o link desse vídeo na página do Facebook. Entre histórias. Você tem que curtir o vídeo. Curtir lá a página também. Compartilhar com seus amigos fãs de leitura. E daí vocês vão colocando assim, ó. Eu quero e o número na sequência. Deu um probleminha no último sorteio que eu fiz com vocês. Porque às vezes o pessoal não tava colocando o número na sequência. Ou seja, o primeiro a comentar vai colocar o número 1. O segundo o número 2. O terceiro o número 3. E assim por diante. Porque senão vai ter gente colocando o mesmo número duas vezes. Não é pra escolher o número da sorte ou algo assim. Você vai lá na página onde tá o link com esse vídeo. E você vai curtir, compartilhar. E vai colocar eu quero e o número na sequência. Se você foi o primeiro a comentar, é o número 1. Então sempre olha o número de cima. Pra saber qual você é na sequência. E tem que curtir o vídeo aqui também no canal. E falei o sorteio pra vocês no final desse mês de fevereiro, tá? Então façam isso. Vai ter bastante tempo pra vocês curtirem, compartilharem. E colocar o nomezinho lá e curtir aqui o vídeo. Então é isso pessoal. Esse aqui foi o Book Haul do mês de janeiro. Foi um mês surpreendente. Ganhei bastante livro. Tem bastante coisa nova pra ler. E pra trazer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse Book Haul do mês de janeiro. Não esquece de curtir. Se você é novo, se inscreve aqui no canal. Pra participar também desse sorteio. E depois vai lá na página do Facebook. Curte, coloca lá. Eu quero o número. Que no final do mês a gente tá fazendo aí um sorteio. E boa sorte a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.